O que é o merco aqui então? É legal, sabor de mina O que é o merco? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. se sim pode ser que não é bonitinho né bem eu acho que é aqui né é aqui ó na rotatória peguei a terceira saída para a rodovia br 251 posto de gasolina saída para a rodovia br 251 e aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pousada Tamboril Salinas Pousada 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 É? Não, só Não o botar aqui O que é isso? O que é a entrada? Aqui está o tamborilhão, escritos ali tamborilhão Deve ser melhor não Não, tá aqui, tá ali, ó Ah, é, você viu ali no muro, né? Hã? Você viu no muro? Ah, é? Eu não sei Não, tô nem gostando nem Ah, também não é uma frio amarelo, viu? É, receptão Chega na pousada aqui Pousada Tamboril Tá aqui já perigamos 71